Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar 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 Mas não vai sem antes de eu falar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora 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 Mais uma coisa estou sentindo aqui Mais uma coisa estou sentindo aqui agora 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 Mais uma coisa estou sentindo aqui agora